Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal. E no vídeo de hoje vamos falar sobre a viagem de férias do casal Nelson Yashung e Neyman Nassim. Mas antes de irmos ao vídeo, quero pedir a vocês já desde o início para que se inscrevam no canal e não se esqueçam de deixar aquele like que é muito importante para o crescimento do canal. Mas bom, voltando já ao tema do vídeo, vamos conferir como é que foi a viagem da Neyman Nassim e do seu esposo Nelson Yashung. Isso por quê? Por que agora? Por que agora, sendo que eles já voltaram faz tempo? Isso porque era antes dela compartilhar os momentos da sua viagem de férias. Isso agora ela pode compartilhar esses momentos e eu, claro, vossa fiel servidora, não podia deixar de trazer esses momentos das férias da Neyman Nassim e do Nelson Yashung aqui no canal, então sem mais delongas, vamos conferir esses momentos incríveis que fizeram durante o Nelson náfragou, tivemos que pedir uma super sangria de 3 litros, tivemos que pedir outra sangria, outra sangria, porque Nelson náfragou, se deu muito mal. Estes litros estão mudando, sangria, o último dia em Barcelona está a ser a Singa. O que não aconteceu aí, amor? Servi mais aos outros. Oh my God. Servi mais aos outros. Servi mais aos outros. Obrigado. Não, 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 pode por aqui não. Não, não, caiu aí na sua mesa. E tá que se arrebate ao Palmeiras. Servi a todos, menos a que não deu para mim. Opa. Vou pedir mais. Faz isso, meu amor, tá bom? É, mas a tua taça tá boa. É, eu tô dizendo. Mas se fosse como dois homens, em vez de línguas. Como dois homens, eu tenho que ter esse pai de metida. Tão a ver aonde? Vamos pra aí. Sim, agora tá certo. Agora vamos sentar um bocadinho de pia para cá. Eu também estou sentada, obviamente. Dina, tudo bem? Acompanhar isto que vocês acabam de ver aí. Tão a ver com o projeto, Lucas. Uhum. Descomporta-se com aquela forma. Quando se encontra, parecem crianças. Enfim. Enfim. As imagens falam por si. Teve muita diversão nessas férias. Olha que esses são apenas alguns momentos que ela quis compartilhar com os seus seguidores. Imagina o que não podemos ver. Mas foram momentos incríveis. Acho que eles escalaram dos países. Primeiro foi Grécia. Depois foram a Espanha. Barcelona fica na Espanha, não é? Barcelona fica na Espanha. Sim, fica na Espanha. Barcelona é a Espanha. É isso. E o último país a escalar foi a Espanha. Barcelona. Aí com um casal de amigos. Podemos ver aí momentos de muita diversão. onde pudemos pela primeira vez na vida ver o Nelson meio tocado. Não vou dizer que ele estava totalmente grosso. Ele estava meio tocado. E se divertiram muito. O que é o que importa? E teve outras imagens que não pude postar aqui. Até porque não achei tão relevante. Assim, onde ela estava aí a fazer compras de roupas. Mas eu não achei importante trazer esses momentos. Mas sim quis trazer momentos divertidos. E foi o que eu trouxe. Bom, espero muito mesmo que tenham gostado deste conteúdo. E já sabem. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso like. Se inscreverem no canal. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.